Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, do ITVC E aí a Sabrina postou na sua rede social Essa foto maravilhosa das duas juntas Pra quem nos acompanha pela rádio Dona Kika Sato está abraçando e sorrindo o Zoe Abraçando não, esmagando Esmagando, verdade Espremer faz parte dessa coisa de amorzão É verdade, coisa de vó, né Totó? Aquela espremer, coitado dos netos Nossa, nós gostamos demais Vocês tem avós, hein? Sim, eu não, mas Não, eu tenho a minha materna Mas eu sou avô, eu sei o que eu quis Ah, então, quem é melhor pra dizer isso, Totó? Minha mãe pega meu sobrinho Vem cá, Matheus, deixa eu te macetar Ela falou, macetar Gente, a vontade é muito grande Eu tenho a minha avó materna até hoje Quando ela me vê, minha filha E espreme também Quer que eu sento no colo e ainda quer Uma marmão de jona desse tamanho Verdade Vamos lá, de próximo Coisa de avós De próximo a gente tem aqui uma treta bem complicada Que é a do Pyong Lee Eita Que vem... Acabou o casamento? Exatamente, Totó Acabou o casamento dele e Sam Após ele participar do Ilha Record Que é um programa de sobrevivência da Record É um reality show, né? E a chamada do Ilha Record Está com ele debaixo do cobertor Com uma outra participante Eita Nossa Esse é treta mesmo Vem cá, Mari Pesado, né? No BBB que ele... Ele participou no BBB, né? Participou Ele não enfiou o pé na jaca com esse lance de... Totó, pra mim ele enfiou demais Se fosse meu marido... Ele já namorava ela? Ele já era casado? Sim, ela estava grávida pra ganhar No entanto que o Jake nasceu e ele estava na casa Dentro da casa Então, Totó, pra falar Se fosse meu marido já não estava nem no Big Brother Pelo fato de eu estar grávida, né? Então, assim, primeiro filho... Ele teve umas tretas lá, né? Teve, teve umas tretas Teve, assim, algumas coisas que ele fez Que se eu fosse mulher também não ia gostar Que no caso era ele da Marcela Se não me engano ele passou a mão na bunda dela Sei lá Fez algum comentário do tipo, né? Nossa, na rede nacional Em rede nacional É, sem quase ninguém ver, né? Ah, não, imagina Mas eu acho que ele gosta, né? Porque agora... Eu acho que ele gosta de fazer as coisas atrás das câmeras mesmo Pra todo mundo ver Porque agora no Ilha Record também E foi pior, né? Tipo, debaixo da coberta com outra mulher E ainda tem algumas falas, né? Dele falando no reality Que eu não conseguia acompanhar Mas tem algumas coisas que ele fala E a Sam também posta no Instagram Que acabou, ela tentou sustentar por várias vezes Eu acho que ela também ficou meio assim Do lance dele no Big Brother Mas como ela estava grávida Vinha uma criança Acredito que a mãe pensa muito na criança, né? E aí foi acontecendo outras coisas Que acontecem em relacionamentos e tudo mais Ela foi engolindo, engolindo Mas chegou a essa que não teve como, né? Não teve jeito, né? Não teve como, né? Essa foi a gota d'água, então Que transbordou o copo aí Pois é Amiga, antes de você ir pro próximo Rapidinho Deixa eu mandar um bom dia aqui Pro Derley Silva Que tá aqui conosco E ele mandou assim, ó Dia Três Lagoas Dia Brasil Brasil porque ele mandou com Z Então vira pronúncia em inglês E ele mora no exterior mesmo, viu? Ele ainda mandou aqui assim, ó Menos 18 Tô deduzindo 18 graus Já peguei aqui na Áustria A foto do perfil do Derley Silva É pisando na neve Então assim, é naquele cenário do Game of Thrones Que eu tava descrevendo no início do programa É bem isso mesmo Então amiga, a gente não tá preparada não Derley, bom dia Não temos roupa Não, esse evento não tem E lembrando que a gente vai passar aqui Dois Quinta-feira já acabou Graças a Deus Lá o inverno inteiro 360 dias do ano Os outros cinco abre um solzinho Abre um solzinho de 21 graus Pois é Temos um Três Lagoas na Áustria Nos ensinando a sobreviver Frente a esse frio tudo Isso mesmo E eu reagi ao comentário dele Mandando uau Uau É, mas tem que ser mesmo O Daniel Acácio aqui Já vamos mostrar a foto dele De vocês Ele falou o que? Ele falou aqui Só faltou me conhecer aqui Mas você já conheceu as beldades aqui Do Acácio Sua Que é a Tati e a Mari E o... Tá aí o bicho E o Daniel Tá de bolso cheio Tá de bolso cheio Ainda não tava na hora da foto Agora já tá Agora ele já está Agora top Inclusive, Daniel, né? São 500 reais que você levou pra casa Podia ser 100 100 seu, né? E aí 100 da Tati 100 meu E 100 do Totó E ainda te sobra mais 100 Ou seja, você fica com 200 E dá 100 reais Verdade Você vai ficar no lucro ainda 200ão, é Daniel, não cai na conversa dessa doida Daniel, eu te passo meu WhatsApp depois A gente combina algo muito melhor Ah, é, né? Brincadeira Não, não Tô brincando Mas sabe o que eu achei legal? Que o Daniel veio Que aí a Mari foi lá e nos chamou O Daniel tá aqui e tal Vamos conhecer ele E ele foi tão gentil Foi Tão receptivo Super educado Educado Pediu a foto Achei assim, tão bacana Não foi de livre e espontânea pressão, né? Não, ele foi bastante gentil conosco E Daniel, aproveitando Você é o tipo de pessoa, de ouvinte, né? Bacana da gente ter aqui por perto Então qualquer dia Se você quiser chegar com mais tempo Porque ele tava no horário de almoço dele É verdade Pra tomar um café conosco Será muito bem-vindo Muito bem-vindo Aqui na cozinha do Grupo R7, viu? É verdade Não, e ainda falando aqui pra todo mundo que acompanha a gente, né? Sabe que a gente sempre fala Manda um abraço pro Daniel, um bom dia Ele é o que fica de Tucaia, viu, gente? O Tucaia pegou Quando eu liguei pra ele Que eu descobri Porque eu tinha falado aqui o nome dos ganhadores do presente na sua vida Só que eu não entendi Então eu achei que era Daniele o nome, né? E aí, quando eu liguei pra ele Que ele falou Oi, é o Daniel Eu participo sempre com vocês Da casa é sua Daí eu Gente, é o de Tucaia! Show, vamos lá A expressão que pegou É verdade Qual que é mais notícia? Olha, essa outra é, na verdade, uma notícia em família, né? Família da Simone Da dupla Simone e Simária Cacá Diniz, Zaya e Henrique Estão curtindo um parque aquático em Fortaleza Que, por sinal, já foi Mas, olha, uma dica Ela é linda O diferencial Pra quem gosta de parque aquático O diferencial de lá Você foi nesse? Fui Foi lá que você conheceu a mãe do Whindersson Isso, a mãe do Whindersson estava lá Esse é o Beach Park Mas, pra quem gosta de parque aquático Como eu É um parque grande O único diferencial é a praia, né? E um brinquedo chamado Insano Mas, pra quem já foi aqui no Termas dos Laranjais Em Olímpia É mil vezes melhor Tem muito mais atração Sério? Nossa, e assim, dá pra família toda O de Olímpia é mais legal? Aham O de Olímpia é mais legal Não é à toa que é o maior parque do país, se não me engano E não é longe, né? Não, é aqui pertinho É pertinho, né? Exato Dá pra ir de excursão Não precisa ir até lá Mas é gostoso pela viagem, né, Mari? Ah, é gostoso A praia Ainda não tem praia Pois é Quando você gosta de coisas radicais Igual lá nesse Beach Park que a Simone está Tem um insano Ele é, acho que são 40 metros de altura Eu pulo Eu vou Eu passo Eu vou E aí você sobe lá em cima Nossa, você vê o ar Quase dá pra ver o outro lado do oceano Tão alto Então é uma vista assim maravilhosa Dá uma olhadinha na África Você foi? Eu fui Eu tô fora Eu adoro radicalizações Ai, meu Deus do céu Adoro, gente Eu fui Eu já falei, né Não Água pra mim tem suas restrições Altura e água Amiga Não, e deixa eu te contar Esse quando você desce É tipo um tobogão, escorregador, né Você desce Quando você chega na piscina pra cair Não dava pé Era dois metros de altura E eu não sei nadar Só que tem todo um pessoal lá Que já fica esperando Lógico, os caras fazem um O negócio Você pula e sobe, né É o tempo dele tacar o negócio Você segurar Se o cara piscou Não, aí você já morre Que entra o meu caso, né E eu fui Gente, mas não dava pra não ir É o brinquedo principal do parque Não dava pra não ir Eu fui Tá tudo certo Se o cara der uma espirrada De um segundo Passou É, passou Maravilha Visitou Deus Só um recadinho A gente tá com sensação térmica De frio aí Tá 14 graus neste momento Mas a umidade relativa do ar Neste momento é de 18 graus Então toma cuidado Hidrate-se Uma coisa que é muito interessante Nessa secura aí É hidratar o nariz, tá Uma daquelas bombinhas E também os olhos Sabia disso? Você conseguiu um colírio aí Bom aí com o seu oftalmologista E fazer isso também Porque essa secura não é só a coisa da garganta não Verdade Vamos lá pro último 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 e também de romance Que é aniversário do crush Da Carol Castro Gente, faz tanto tempo que eu não vejo a Carol Nossa, tá sumida, né? É verdade Ela tá loira? Essa foto é recente? Então, é recente Tá loira Nossa A última vez que eu vi a Carol Que na verdade é uma gravação que ela fez há muito tempo É um filme brasileiro Que eu acho que é... Quem é o crush dela? O crush dela é o Bruno Cabrerizo E tá completando 42 anos de idade Ele é ator? Ele é ator Ele é ator Então, ele é ator Mas eu não conheço ele como ator Ele me é familiar Mas... E ela fez uma homenagem aí pra ele no Instagram Na sua rede social, né? Desejando, acima de tudo, saúde, né? Então, vamos aí Dar parabéns para o Bruno E muitas felicidades Parabéns ao casal lindo É verdade Isso Acabou-se Acabou-se? Acabou-se que era doce? Por aí é só Então, é que... Davelmente às nove e um E o nove e dois aqui no outro relógio aqui Mas tudo bem Valeu Valeu Nossa joia Tá bom, tá bom demais Lá em Sidney já é quarta-feira Exato Opa Porque ele fica nesse fuso horário maluco dele Pois é Valeu, gente Obrigado, meninas Tchau Até mais Tchau, tchau Até mais Amanhã tem mais A casa é sua Apoio Oral Únique Por você, sempre o melhor A casa é sua A casa é sua O do ITVC